Paz e graça pra você ligado nessa emissora, começa agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites, hoje, naquele formato que você mais gosta, o que a gente chama de presidencial. Pois é, o que os nossos convidados vão se inquirir mutuamente, você vai acompanhar as perguntas e respostas um pro outro, vai ser sobre um dos temas mais difíceis da Bíblia, a origem do mal. Diz a palavra de Deus que tudo que é ruim nesse mundo, tudo que é ruim, incluindo comida ruim, falta de saúde, a morte, a velhice, as doenças, a violência, tudo, 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 tudo que é ruim, teve origem num episódio que é o mais dramático e mais triste de toda a história do universo, narrado em Gênesis capítulo número 3, a queda de Adão e Eva. Quando, na linguagem que o Gênesis usa, a serpente iludiu Eva e a levou a comer um fruto que era proibido. Ela fez com que o seu marido também o ingerisse, e aí todas as coisas degringolaram de vez. A primeira palavra de Deus depois desse episódio foi maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Pois bem, a questão que nós vamos discutir tem a ver com a origem do mal, tem a ver com o que aconteceu nos bastidores da queda de Adão e Eva. Qual foi o papel que Deus, o Senhor, o Criador, exerceu nesse episódio dramático da humanidade? Será que Deus permitiu a queda? No certo sentido, se nós não admitirmos pelo menos isso, fica difícil, porque se Deus é o soberano sobretudo e Ele teria proibido a queda, então ela não teria ocorrido, senão Deus não seria soberano. Então a ideia que normalmente a gente exposa é, não, Deus permitiu a queda, Ele sabia que ela iria quando Deus sabe todas as coisas e Ele permitiu para respeitar o livre-arbítrio, né, o direito de escolher de Adão e Eva. Eles foram criados seres soberanos, a imagem e semelhança de Deus e, portanto, tinham o direito de escolher soberanamente se queriam permanecer fiéis a Deus ou romper com Ele desobedecendo o seu decreto, a sua palavra e, por isso, ingerindo o fruto proibido. Acontece que essa não é a única possibilidade de interpretação, existem outras. Por exemplo, Deus como soberano, Senhor de todas as coisas, por alguma razão, decretou a queda. Ela aconteceu porque isso fazia parte do projeto de Deus, do plano de Deus, dos ideais de Deus, o propósito de Deus. Nada escapa ao seu controle e nada foge do propósito. Então, se a queda ocorreu e ela ocorreu, isso, de algum modo, tem origem no próprio Deus que a teria decretado soberanamente. Hoje nós vamos analisar a questão da queda por esses dois prismas. Deus permitiu a queda do homem ou Ele, no fundo, a decretou e ela teria que acontecer porque Deus queria que ela acontecesse. Eu não sei, mas eu vou ficar sabendo, ao final do programa, qual é a resposta. E você também, basta que nós acompanhemos atentamente as perguntas e respostas que os dois gigantes da fé, presentes no estúdio, irão nos fornecer. Está no ar? O Vejam Só. Muito bem, este é o programa Vejam Só e o oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que tem presentes para você que assiste ao programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deus abençoe a todos. Eu, logo de saída, já mando um ósculo santo especial para todo o estado de Sergipe. Eu recebi, anteontem, no domingo, a visita do reverendo Wellington Santos, da Igreja Batista El Shaddai, lá em Sergipe, na divisa com Alagoas. E ele foi portador de uma decisão do Conselho de Ministros do Estado de Sergipe. Ele é diretor do Museu da Bíblia, lá em Sergipe. E que elegeu o programa Vejam Só como o melhor programa evangélico, em 2013 e 2014. E a minha pessoa como garantidora das liberdades religiosas, porque a gente traz gente de dúvida com a denominação aqui. Foi um momento muito bacana e ele testemunhou que muita gente, muitos pastores em Sergipe assistem ao Vejam Só para se informarem teologicamente. Então, o programa de terça, como esse, é o mais assistido, porque é o que mais a gente reforça as questões teológicas. Daí polariza. Então, ósculo santo para você que está aí, querendo ganhar presentes do programa, vá ao nosso site e vote na enquete. Vejam só.com.br, é o endereço eletrônico do programa. Tem uma enquete lá para você votar e depois eu ponho ela no ar. Quem são os gigantes de hoje? Ahá! Você os conhece. O primeiro deles é o pastor Elias Soares de Moraes, ministro da Igreja de Assembleia de Deus, apologeta, e abençoador de estudantes de teologia com a livraria que ele tem, chamada Crescendo na Fé. Seja bem-vindo, pastor Elias. Muito obrigado, reverendo Weber Cuccarelli. Um abraço a todos os irmãos e meus cumprimentos também ao pastor Nelson... É difícil o nome dele, né? É isso mesmo? Ave d'água. Ave d'água. Ele tem aí uma complexidade de raças, né? É brasileiro, mas é de português e também espanhol, né? Um abraço e espero fazermos aí um bom debate. Quero mandar um abraço também para os irmãos lá no Rio de Janeiro, na cidade de Rio das Ostras. Estão na Assembleia de Deus, Ministério Dignos S. Que nós estaremos lá, se Deus permitir, no final desse mês, fazendo um seminário de escatologia, um workshop de escatologia. Um abraço à irmã Mônica, aos pastores, um abraço também à minha esposa e a todos os irmãos que estão na sintonia, ligados nessa programação, que, diga-se de passagem, tem sempre contribuído para o crescimento do povo de Deus no Brasil e no mundo. Não vai fazer nenhuma oferta para quem assistiu ao programa? Mas é claro que vamos, depois de uma oportunidade como essa. Nós estamos ali na rua Conde de Sarzedas, número 60, loja 27. É a livraria Crescendo na Fé. O nosso diferencial, inclusive também, estou ali trabalhando, da minha filha Abigail, no mesmo ritmo, dar a consultoria teológica, que às vezes vai para lá algum irmão querendo comprar um material que você vê que não é o perfil dele. E é muito interessante essa honestidade para que ele não venha comprar o material, que depois vai ficar apenas em exposição na sua biblioteca, então nós procuramos orientá-lo a fim de que ele possa fazer uma boa compra. E nós temos grandes promoções, inclusive eu tenho uma super promoção de uma obra que se você chegar lá, você vai conhecer tudo acerca do apóstolo Paulo, inclusive o porquê que ele era feitor de tendas, porque na cultura judaica, por exemplo, quando o jovem se emancipava, ele obrigatoriamente tinha que aprender uma profissão para que ele pudesse subsistir em tempos de dificuldade. Mas não é o caso de Paulo, Paulo ele fazia não porque tinha necessidades, e essa eu não sabia, ele era rico, seu pai era milionário, visto que para que o direito de cidadania ele pudesse passar por gerações, o pai deveria comprar esse direito. E para comprar, como disse aquele soldado, eu por uma grande soma de dinheiro comprei, então ele era muito rico e Paulo comprava para dar continuidade à empresa do pai, visto que ele tinha uma formação judaico, farisaico, rabínica, essa obra também vai falar muito sobre essa formação de Paulo, e temos uma outra obra também que vai falar até sobre a pedra que estava na sepultura de Jesus, que eram necessários mais de 20 homens para rolar essa pedra, e as mulheres estavam preocupadas, e portanto elas não estavam nem 10 mulheres, só que a preocupação dela era desnecessária, visto que o anjo já havia removido a pedra. Então ele vai mostrar que eram mais de 20 homens, essa pedra tinha dois lacres, que era um selo romano, que se alguém violasse poderia ser crucificado. Estas obras nós estamos em uma super promoção, para quem disser que assistiu o programa, vejam só, e estiver na nossa livraria, a partir desta, a partir de quarta-feira, né? Desta quarta-feira. Amém, obrigado, pastor. Eu que agradeço. Do outro lado, o outro gigante da fé, reverendo Nelson Taibo Avidago Jr., ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Suzano, uma igreja que tem uma história maravilhosa. Reverendo Nelson, seja muito bem-vindo, paz e graça. Amém. Paz e graça, pastor. Fico feliz em poder estar ao lado de um pastor muito conhecido, pastor Elias, e eu já falei isso para ele nos bastidores, e eu queria que realmente a nossa audiência visse que eu estou muito feliz, porque vai ser, assim, um privilégio poder debater com um verdadeiro arminiano clássico, né? Que realmente sabe por que é arminiano, e isso é bem melhor do que muitas vezes em outros encontros, não aqui. A gente conversa, debate, a pessoa não sabe, e aí vai ser fácil falar de sinergismo e monergismo, e vai ser muito interessante. Traduzindo para o nosso telespectador, viu? Ah, é, nós vamos traduzir aqui, senão a gente já dá um monte de resposta, né? Quer dizer, Deus age sozinho em toda a salvação, em todos os seus decretos, monergismo. Ou Deus precisa da parceria do homem, né? Do ser humano, e aí é o sinergismo, né? E é claro que eu sou monergista, evidente. Pastor Heber, a minha emoção hoje é maior porque se no último programa, que pela misericórdia de Deus, o Senhor me convidou para estar, o Senhor terminou dizendo que não queria crer no meu Deus, que eu mostrei na Bíblia, então hoje o Senhor vai me excomungar. se isso existe dentro do meio protestante tradicional. Porque nós vamos tocar na soberania de Deus, como o irmão muito bem falou, e tocar aqui entrar, e acho que vai ter que fazer uma série. Não sei não, pastor, ele já concordou comigo, vai ter que ser uma série aí. Pode fazer, ué. Não sei, mas nós vamos tentar. Eu quero mandar um abraço carinhoso, abençoador, para os irmãos da Igreja Presiderana, lá unida de Suzano, o nosso presbitério lá, chamado Alto Tietê, e pega mesmo Alto Tietê, Mogi, etc., Itacoa, ali, e aproveitando, eu já pedi autorização, nós temos um instituto bíblico lá na nossa igreja, que é do presbitério Alto Tietê, chama IBEPAT, Instituto Bíblico do Alto Tietê, lá nós temos um curso de um ano, facilitador do estudo de teologia, para qualquer denominação, para qualquer irmão, não apenas da Igreja Presiderana do Brasil, R$ 50,00 por mês, e vá lá, eu tenho o privilégio de também lecionar lá, com outros pastores e presbíteros, a gente dá a cadeira de Antigo e Novo Testamento, e se os irmãos que moram ali perto quiserem, aprender, vai ser uma honra para nós podermos auxiliar. Um curso de um ano só, apareça ao Galfreixo 363, no centro de Suzano. Eu falei que a Igreja de Leite é uma história bonita, porque chama Presiderana Unida, por 40 anos, né? 40 anos como IPB, mas nós estamos lá, a igreja que originou desde 1946. Então, vocês se juntaram com outra denominação, e é por isso que chama Presiderana Unida. Exato. Mas não é a denominação Presiderana Unida. Não, não, IPB. É IPB, Presiderana do Brasil. Muito legal. Quando os crentes se unem, Jesus fica muito feliz. Amém. Vamos lá. Vamos ver a matéria que apresenta o tema de hoje, e a gente já volta com a definição dos papéis aqui no Vejam Só. Deus colocou a árvore do conhecimento, do bem e do mal, no Jardim do Éden, para dar a Adão e Eva uma escolha, obedecer ou não a Ele. Adão e Eva tinham liberdade para fazer qualquer coisa que quisessem, exceto comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Tinham perdido a comunhão com Deus, até que se rebelaram contra Ele. E essa comunhão foi quebrada. Adão e Eva se tornaram conscientes do seu pecado, e ficaram envergonhados. E por terem desobedecido a Deus, eles foram expulsos do Jardim do Éden. Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do Jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada. Sabemos que somente através de Cristo, pode essa comunhão ser restaurada, porque nele, nos tornamos justos, e sem pecado aos olhos de Deus, assim como Adão e Eva, antes de pecar. Para resumir, podemos dizer que a queda de Adão e Eva, foi da vontade soberana de Deus, que flui simultaneamente com o nosso livre-arbítrio, de modo que o nosso livre-arbítrio, também resulta da realização da vontade de Deus? Será que a criação, a queda, faziam parte do plano soberano? Melhor dizendo, podemos dizer que Deus permitiu a queda de Adão, ou o Altíssimo a decretou. É sobre isso que vamos discutir agora, no programa Vejam Só. Esse é um tema muito complicado, e você participa usando o nosso endereço eletrônico, vejam só, .com.br. Responda a enquete, você ganha presentes aqui, tá? Vamos começar, perguntando ao pastor, o reverendo Nelson Taiba Vidago Júnior, que é ministro da Igreja Presidência, vai defender qual ponto de vista? é que Jesus Cristo, o Senhor Jesus, ele não foi o plano B de Deus, por causa da queda. Muito ao contrário. Antes mesmo da fundação do mundo, de todas as pessoas, realmente, virem a existir, Deus já havia decretado, exaltar, glorificar a Cristo, pela cruz, por causa do pecado. Então, o pecado veio por causa, o pecado exige a questão da cruz, mas Deus já havia preparado isso antes. Portanto, a queda, a queda de Adão e Eva, no pecado, está dentro do decreto do Senhor. Muito obrigado. Pastor Elias Soares de Moraes, o Senhor vai defender, qual ponto de vista, o irmão que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga? Olha, em princípio, ele vinha até defendendo, uma linha de raciocínio, que se enquadra muito bem, na linha de pensamento, arminiana. Mas depois, aí, quando ele fala que Deus decretou, aí complica tudo. Eu penso o seguinte, reverendo, e todos os irmãos que estão na sintonia dessa programação, que esse tema, ele é bastante complexo. E a complexidade dele, dá-se pelo fato de ele envolver, tanto a teologia, como a filosofia. Inclusive, há um ponto que é chamado de teodiceia, que é a relação de Deus com o mal, a questão da justiça de Deus. E quando um teólogo reformado, não digo todos, mas alguns, de confissão calvinista, vai tratar desse tema, problematizam mais ainda, porque, ao invés de açambarcar, todos os atributos de Deus, que estão inestricavelmente relacionados, ou vinculados com a sua personalidade, eles fazem o seguinte, lançam mão da soberania de Deus, como se fosse detentor apenas desse atributo, e em prejuízo dos demais atributos, fundamentam essa teologia, para dar uma explicação sobre a queda e sobre o mal. Aí começa o grande problema, porque os atributos de Deus não estão em desarmonia, não estão em desarmonia. Deus não está em contradição, Deus não está com o problema de amnésia, então você não pode, em prejuízo de uma infinidade de atributos, salvaguardar a soberania de Deus. Por esta razão, vendo o que a Bíblia exposa, acerca do caráter de Deus, e eu quero colocar aqui o adjetivo no grau superlativo, absoluto, ele é justíssimo, ele é santíssimo, ele é boníssimo, então ele jamais poderia ter decretado o mal, que está diametralmente oposto, a sua personalidade, ao seu caráter. Logo, a queda foi uma permissão de Deus, e não de Deus. Como defende os calvinistas, que Deus decretou, e essa foi a sua vontade, desde a eternidade? Muito obrigado, a partir do próximo bloco, você vai ouvi-lo se inquirindo. Agora é a sua vez de votar. Lá no site, vejam só, .com.br, você encontra a seguinte enquete. Vamos pôr no ar a enquete lá do programa. Em sua opinião, a queda de Adão foi... decretada por Deus, ou permitida por Deus em função do livre-arbítrio humano, ou... não sei, não sei, votou na enquete, você se acredita a ganhar os presentes da Agrade, hoje, o relógio, o relógio da Academia Teológica da Graça de Deus. Aliás, faz o seguinte, pega o telefone, liga amanhã, agora está muito tarde, não dá mais, não tem ninguém na Agrade para ter a ligação, mas amanhã você liga, e fala com a Carla, ou com as amigas dela, 1508193150819 em São Paulo, para você pegar os endereços da Agrade, vir estudar a Bíblia, e um monte de outros cursos que a Agrade oferece, tem até curso de Libras, Língua Brasileira de Sinais, vai lá, 31 150819, liga amanhã em São Paulo, e pega os endereços, tá bom? A gente está indo para o intervalo, voltamos já com o debate, no Vejam Só. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje, naquele formato de perguntas e respostas, quem vai começar perguntando, será o pastor Elias Soares de Moraes, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Ipirã, e o reverendo Nelson Taibo Avidago Júnior, ministro da Igreja Presidiana do Brasil, lá em Suzano. Pode fazer a pergunta, pastor Elias. Bom, reverendo, pastor Nelson, uma vez que o senhor defende que, Deus desde a eternidade, ele decretou a queda de Adão, e por extensão, a queda da raça humana, né? Porque, é um efeito dominal, é um efeito cascata, Adão caindo, a humanidade também, caiu. A minha pergunta é o seguinte, que eu faço para o senhor é o seguinte, quais são as bases bíblicas, que o pastor poderia apresentar para os telespectadores, a fim de sustentar o seu argumento, de que foi Deus quem decretou a queda de Adão? Veja bem, eu perguntei, bases bíblicas. Três minutos, reverendo. Bom, muito bem, vamos lá. Em primeiro lugar, observando os capítulos 1, primeiro nós vamos no texto clássico, porque, eu tenho uma, a gente tem uma tonelada de textos bíblicos para isso. Quando nós lemos Efésios capítulo 1, nós encontramos o texto bíblico mencionando a seguinte ordem, quando o apóstolo Paulo fala da salvação, e ele menciona por mais de três vezes, desde o verso 3, que Deus é bendito, nos abençoou, com toda a sorte de bênçãos espirituais, e entra no verso 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensivos perante ele, e em amor nos predestinou, para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo, beneplasto da sua vontade. Para quê? Para o louvor da glória de sua graça. O que começa a aparecer, no final do verso 5, no verso 6, é repetido depois, toda a questão da salvação, da condução, da morte de Cristo na cruz, portanto do pecado, tudo é apontado para o louvor da glória e da graça do Senhor. No verso 11, e ele repete, nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade. Bom, todas as coisas, feitas conforme o conselho da vontade dele. Todas as coisas, quando a gente olha o Antigo Testamento, porque aqui, dá a base para a famosa eleição ou predestinação. Se Deus decretou isso, então ele precisava ter colocado e decretado para a sua glória, a obra de Cristo. E a obra de Cristo não é um plano B. De repente, Adão e Eva pecam, e Deus põe a mão na cabeça, e agora? Agora eu preciso fazer alguma coisa, plano B. Jesus vai, eu vou mandar, e aí Gênesis 3,15, aquilo que nós conhecemos como sendo o proto-evangelho, isto é, quando pela primeira vez, é mencionado, que a descendência da mulher, que seria Jesus, iria então destruir a cabeça da serpente, que representa Satanás. E portanto assim, pagar o preço do pecado na cruz, etc, etc. Mas além disso, nós temos textos que falam que Deus reina absolutamente, e faz o que quer, quando quer, como quer. Como nós temos alguns segundos apenas, eu vou relembrar Isaías 46, que me parece, versos 9 e 10, me parece o texto mais claro para isso. Deus falando para Israel através do profeta Isaías, lembrava-se das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio, anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Sou eu que digo, o Senhor, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Peraí, se ele vai fazer toda a vontade dele, e se ele anuncia todas as coisas antes, então ele tem que decretar todas as coisas. Muito obrigado, Reverendo. Boa. Textos. O pastor Elias vai comentar agora a resposta do Reverendo. Três minutos. É, realmente, a Epístola aos Efésios é conhecida como a Rainha das Epístolas. Isso por conta do alto nível de revelação que ela apresenta entre as cartas paulinas. Do capítulo 1 ao 3, nós poderemos resumi-la como descanso, aquilo que Deus faz. Do capítulo 3 até o capítulo... Do capítulo 4 até o capítulo 6, nós temos aquilo que nós temos que fazer, como nós devemos andar. Enfim, até o presente momento, o Reverendo não apresentou um só versículo, afirmando ou confirmando que Deus decretou a queda. O que ele apresentou aqui é que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos conforme a sua imagem. Mas não diz que Deus predestinou a queda, é que ele predestinou o pecado. Essa passagem é interessante, ela é cunhada pela teologia calvinista, hipercalvinista. e dicas de passagem tem um amigo do pastor chamado Vincent Chiang, ele é especialista em fazer esse tipo de defesa, o autor do mal, para ele é Deus. Só que não há uma só passagem nas escrituras que confirme essa assertiva, portanto, são apenas divagações. Por exemplo, dizer que Deus, ele predestinou para a salvação, isso é questionável, não é o tema do nosso assunto. A minha pergunta foi, existe alguma passagem bíblica que confirme que Deus decretou a queda de Adão? Não, não há nenhuma só passagem que confirme, biblicamente falando, que Deus decretou a queda de Adão. Deus sabe todas as coisas? Sabe. Agora, Deus, por ele ser soberano, ele pode fazer o que ele quiser? Sabe que ele pode fazer tudo? Por exemplo, Deus pode pecar? Deus pode deixar de ser Deus? Deus pode mudar de ideia? Deus pode mentir? Deus pode criar um Deus em cima dele, e ele ainda continuar sendo Deus? É claro que Deus não pode criar essas coisas absurdas, incluindo a queda de Adão, que está diretamente e frontalmente, contra o seu caráter. Então, Deus não pode criar coisas absurdas, Deus não pode decretar coisas absurdas, como a queda, por exemplo, assim como ele não pode mentir, ele não pode pecar, porque ele é santíssimo, ele é boníssimo, ele é amoroso, ele não pode pecar, ele também não pode decretar a queda. Então, como os irmãos puderam ver, não existe essa passagem na Bíblia, na Bíblia, sobre a queda de Adão. Esta é uma argumentação fabricada teologicamente, a Bíblia em momento algum. Ao contrário, nós temos em Gênesis, por exemplo, no capítulo 2, versículos 16 e 17, o Senhor dizendo, de toda a árvore do jardim, você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Capítulo 3, o que ele procura a Adão e diz, Adão, você comeu daquela árvore que ele disse para você não comer? E logo em seguida ele diz, porque você comeu, então, maldita a terra por tua causa. Nós temos o contrário, não favorável à queda. Ok. Bom, agora para a pergunta do reverendo Nelson. A primeira inquisição dele é o pastor Elias. Pastor, por favor, exatamente entrando na questão da sua pergunta. Isaías 45, 7, Isaías 45, 9, o 46, 10, eu já li. Leia então os outros, que assim não ocupam o tempo dele. Isaías 45, 7, quando Deus levanta e chama o rei Ciro, como sendo meu servo, e ele nunca foi, mas Deus o usa para o mal. Em 45, 7, com todas as letras, a Bíblia diz, Deus falando, eu formo a luz e crio as, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E dentro do contexto que sabemos, é exatamente a demonstração de que Deus, desde que prepara o castigo para Israel, porque, por causa da sua desobediência, levanta uma nação mais ímpia, antes da Pérsia, os Babilônios, e levanta Ciro, governador persa, depois de dominar tudo sobre Babilônia, para exatamente ser o instrumento de Deus, para fazer com que o povo volte, depois de 70 anos de cativeiro. E Deus coloca isso claramente. A princípio, eu sei que na primeira pergunta, o pastor queria textos prova, nós precisamos pensar teologicamente, que na hermenêutica, além dos textos prova, nós precisamos colocar princípios da palavra de Deus. Então, eu vou partir de um texto prova, mas depois, a gente pode listar textos que colocam um princípio, exatamente do que realmente, significa Deus controlar, conduzir e fazer o mal. Vamos partir desse, essa é a pergunta, 35,7, na sua interpretação, pastor. Então, a pergunta objetiva é, como é que ele explica esse texto, se ele não crê, que Deus decreta todas as coisas, é isso? Exatamente. O senhor entendeu a pergunta? Entendi perfeitamente. Três minutos, e gostei da modo como ele terminou, Deus fazendo o mal, pelo amor de Deus. Esse texto, é um texto, muito usado pelos calvinistas, para fim de defender, Deus como o originador do mal. E aí é uma grande contradição, porque nós não temos, em nenhum escrito, nem Calvino, Calvino ele era, ele era indeterminado, uma hora ele era determinista, outra hora ele já não era mais determinista. Mas deixa eu me ater apenas ao texto bíblico, em questão. Primeiro, esse texto, em momento algum ele está dizendo, que Deus, ele decretou a queda. Nós estamos completamente fora. Primeiro, nós temos duas situações, a primeira é, Deus agiu antes da queda, e Deus agiu depois da queda. O mal, veja só, o mal como a queda, e o mal como consequência da queda. O senhor não está falando do mal, como na sua origem, mas o mal como uma consequência da queda. Como consequência da queda, nós temos Isaías capítulo 45, e não devemos usar a tática das seitas, de isolar o texto do contexto, porque isso é bater de frente, com tudo aquilo que nós temos aprendido, na escola básica de teologia, na escola dominical, que é hermenêutica bíblica, texto sem contexto, gera pretexto, que por sua vez, acaba colocando cabresto. E acho que ninguém aqui, quer se submeter a um cabresto calvinista. Até porque o capítulo 45, nada fala acerca da origem do mal. Primeiro, jamais poderemos atribuir a Deus a origem do mal. Eu crio o mal. No sentido do mal moral. Do mal sendo a queda. Mal deve ser em todo contexto, porque a palavra mal aí, a palavra hebraica é erra. E ra, dependendo do contexto, ela pode ter dois significados. O primeiro é mal moral. O segundo é mal como calamidade. O que é que Deus está comunicando? Mal como calamidade. Esse mal que Deus está causando, e é como Agostinho, quando foi indagado pelo seu oponente, perguntando para ele, qual é a origem do... Deus é o autor do mal? Quem é o autor do mal? Ele diz, eu responderei se me perguntarem, se me responderes primeiro. A que mal tu está se referindo? Ao mal moral, ou ao mal como calamidade? Esse aqui é o mal como calamidade, como consequência do pecado que alguém praticou. Deus sempre vai causar algo, que aos nossos olhos são maus, em consequência de um pecado que nós realizamos, como era o caso da nação. E aqui o rei Ciro era realmente o servo, nesse sentido, o instrumento de Deus de punição, por conta do pecado da nação. Portanto, esse mal aqui, nada tem a ver com o mal moral, mas mal no sentido de disciplina, de calamidade. Portanto, toda essa argumentação de que esse texto é usado para defender a queda, que Deus decretou a queda, está fora de combate. Tá bom. Está respondido, agora o Rebiano Nelson vai comentar. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, todo texto tem o seu contexto. Evidentemente, a gente até pode aplicar uma palavra, exatamente o significado dela é dentro do contexto. O criar o mal, seja ele, como o pastor muito bem colocou, uma ação moral, ou uma ação de disciplina, é mal. E ele cria. O interessante, e é legal trabalhar com Isaías, porque mesmo dentro do contexto, no texto anterior que eu mencionei, o Isaías 6, no 9 e no 10, é como se Deus estivesse relembrando todo o povo de Israel de que toda a sua história está no comando dele. Se não vejamos, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Ele está querendo que o povo lembre de onde eles vieram, da sua história. E é evidente que eles se reportariam desde os patriarcas. e depois, como eles se tornaram um corpo no Egito e, portanto, escravizados. E agora, como nação, e no caso, desobedientes, iriam ser castigados. E, desde a antiguidade, Deus mostra, eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. Deus está dizendo que não há nada próximo do seu poder, da sua graça, do seu domínio. Não há nada. nenhuma outra força equivalente. Por isso que, quer queiramos, quer não, nós vamos ter que tocar no livre-arbítrio, na eleição, na predestinação. Na dupla predestinação, não tem como, não adianta. Se queremos ser bíblicos, nós vamos ter que tocar nisso. E por isso que eu mencionei que nós vamos ter que trabalhar com princípios bíblicos. Continuando, nesse texto de Isaías 46, a princípio. No verso 10, ele fala, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer. Que princípio? Só a questão do castigo? Só a questão da ação aqui? E antes? Quando nós louvamos ao Senhor, lembrando da Bíblia, nós sabemos que Ele é Deus, Senhor, Criador, Dominador de todas as coisas. Se Ele é Dominador de todas as coisas, Ele é Dominador daquilo que foi criado e o ser humano foi criado. Se nós estamos dizendo, conforme esse texto, que Ele é absoluto, não há nada semelhante a Ele, e que Ele diz realmente tudo o que vai acontecer desde a antiguidade, então só pode haver um entendimento disso. Ele decretou essas coisas. É horrível quando partimos de maneira negativa dizendo assim, não criou o mal, porque Ele não é mal, mas Ele não precisa ter essência malévola para fazer o mal. 18 segundos. Vamos lembrar de Jó? O engraçado é que o que aconteceu com Jó foi todo tipo de coisa malévola e horrível e Deus falou para o diabo, vai, faça isso, faça aquilo. O diabo foi limitado pela ação de Deus. Aquilo não foi mal? Muito bem, Leandro. Pastor Elias, estamos empatados em uma pergunta. Agora você vai para a segunda pergunta. É muito interessante o discurso. Como não há réplica, nós não podemos trabalhar essa questão. Eu vou direto ao ponto. Reverendo Nelson, por gentileza, se o senhor puder, afinal de contas, é necessário responder, né? E é bem simples essa questão. O senhor até falou sobre livre-arbítrio. A minha pergunta até vai... Eu vou trabalhar essa questão. Adão continuou tendo livre-arbítrio após a queda ou por conta da queda ele acabou perdendo o seu livre-arbítrio? Essa é a pergunta. É só essa. O senhor compreendeu? Compreendi. Três minutos. Pergunta clássica para calvinista. É. Vamos lá. Primeiro, ninguém sabe o que significa ter livre-arbítrio. Porque, filosoficamente, depois a gente entra na teologia, ou, vendo em dicionários, liberdade de arbítrio é liberdade de julgamento. Portanto, uma pessoa autônoma nada exteriormente influencia. Como ninguém sabe o que é isso, porque nós todos, depois da queda, somos influenciados por tudo, uma propaganda de 30 segundos numa televisão ou numa rádio vai conduzir você a querer ou não certa coisa. Nós nos vestimos hoje por uma influência da cultura, da sociedade. Enfim, somos autônomos. Livre-arbítrio seria um ser humano plenamente autônomo, sem influência de nada. Muito bem. De maneira calvinista ou reformada, e para mim é sinônimo de bíblico, se Adão e Eva antes da queda tivessem ou não livre-arbítrio, não muda nada. Porque nós estamos vivendo depois dessa queda. E nós sabemos da escravatura do pecado, a gente vê isso porque Romanos 6,6, Paulo fala que Cristo nos libertou do corpo do pecado, Romanos 3 fala isso também, desde o verso 10 que por causa do pecado não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Enfim, a gente só entende esse lado de cá. Vamos pegar uma das opiniões clássicas do calvinismo. Ah, eles tinham livre-arbítrio, como um famoso professor de teologia nos ensinou certa vez, o poder de fazer algo fora da sua natureza. ele podia, em vez de fazer algo ruim, algo bom, então ele podia dizer não, mas ele não disse e pronto. Agora, ele caiu, pecado, tudo foi destruído. A dificuldade é a seguinte, independente se eles tinham ou não livre-arbítrio, a questão é que hoje nós não temos. Essa é a crise. Independente de chamarmos livre-agência ou não, todo o bem que desejamos fazer, nenhum ser humano faz. Portanto, o ditado popular é verdadeiro, errar é humano. Nós estamos realmente escravos do pecado, a Bíblia fala isso, trocentos textos mencionando isso. A grande coisa de Deus, quando lemos toda a palavra, é que você vê uma história, uma história onde tem criação, onde tem queda, redenção e a consumação de tudo. Ou, consumação e aí a redenção eterna. Incrível que tudo sem palavra de Deus, para tudo se encaixar, Deus tem que ter um plano soberano, independente dele ser de fato o mal. Ele não precisa ser o mal, mas todas as coisas foram criadas por ele. Pergunta simples, de onde o diabo veio? E por que exatamente o ser humano caiu? Ele caiu, porque Deus incluiu isso no plano. pastor Elias, seus comentários. Com todo o respeito, reverendo, mais uma vez, o senhor não respondeu a minha pergunta. A minha pergunta é, Adão tinha o livre-arbítrio antes da queda ou com a queda ele acabou perdendo? O senhor objetivamente não respondeu e dentro do meu tempo, ainda te dou tempo para responder. Ele tinha o livre-arbítrio antes da queda ou não? Qualquer uma das duas posições não vai mudar nada. Eu quero só a primeira. Para mim, não importa se ele tem ou não. Vamos supor que ele tinha. Bom, ele perdeu depois do pecado. O senhor tem certeza? De acordo com o que o senhor já aprendeu dentro da escola reformada, ministra, ele tinha ou não? Pastor, se livre-arbítrio significa liberdade de julgamento, então é um ser autônomo. Bom, tá bom, isso que o senhor não quer responder. Muito obrigado. Então, de maneira racional e teológica, não importa antes. O problema é depois. Palavra para o pastor Elias. É que o nosso tema de hoje não é o depois, é antes. Quem decretou a queda? Essa é a nossa questão. Isso foi respondido. A gente não está discutindo o pós-queda, mas até a queda, e o senhor está levando o debate para o pós-queda. Então, se nós dissermos, porque essa é uma confissão calvinista, que Adão, eles não confessam que depois da queda o homem tem o livre-arbítrio, mas confessam perempitoriamente e de maneira insofismável que antes da queda Adão tinha o livre-arbítrio. Só que nós temos um pequeno problema. Se Adão tinha o livre-arbítrio antes da queda e Deus decretou a queda e partindo do princípio teocínio calvinista de que os decretos de Deus são imutáveis e absolutos e ele é soberano, e ao mesmo tempo que ele também decretou o livre-arbítrio, porque se tudo acontece pelo decreto de Deus, o próprio livre-arbítrio do homem foi decretado por Deus. Logo, nós temos um conflito de decretos, porque é um decreto de livre-arbítrio e um decreto da queda. Se Deus decretou que ele tinha que cair, ele não tinha outra escapatória, ele não tinha outra saída a não ser pecar, porque Deus determinou que ele teria que pecar. Agora, como se Deus determinou que ele teria que pecar, como que ao mesmo tempo ele poderia ter liberdade de não pecar? Porque até onde eu sei, a maioria dos teólogos entendem que livre-arbítrio é a capacidade do Senhor fazer algo contrário à sua vontade, ou tanto para o bem, ou tanto para o mal. Se ele foi decretado a pecar, ele não tinha escolha. Logo então, ele não tinha o livre-arbítrio. Mas dizer que ele não tinha livre-arbítrio, porque é o que a sua premissa de que Deus decretou a queda vai acabar sugerindo, se Deus, se Adão então não tinha o livre-arbítrio, a Bíblia está mentindo. E se a Bíblia está mentindo, por extensão, nós acabamos chamando Deus de mentiroso, porque a Bíblia afirma que Adão tinha o livre-arbítrio. Das duas, uma, ou Deus decretou a queda e Adão não tinha o livre-arbítrio, ou Deus não decretou a queda e Adão tinha o livre-arbítrio. Agora, como Adão tinha o livre-arbítrio, então Deus não decretou a queda. Tá bom. Vamos lá. Agora a gente vai empatar as perguntas com a do reverendo Nelson, a segunda pergunta ao pastor Elias. Pode fazer, reverendo. Então vamos entrar nesse ponto filosófico para adentrar de novo a teologia. Há diferença entre responsabilidade humana e liberdade humana? Por quê? Porque se antes da queda o ser humano tinha ou não tinha o livre-arbítrio, não há nenhum problema, mesmo que famosos teólogos afirmem o livre-arbítrio antes. Não muda nada os decretos de Deus. Ele é o soberano. A grande questão é, se ele é soberano, ele manda em tudo ou ele esbarra na vontade humana? O que é isso, então? Responsabilidade humana e liberdade humana? Que diferença tem? O senhor compreendeu? Compreendi. Três minutos. É, esse a gente chama de eufemismo calvinista. Confundir responsabilidade humana com liberdade humana. Ou seja, o homem é responsável mesmo Deus havendo decretado a queda. É o ponto que o senhor quer chegar. Deus decretou a queda. Se Deus decretou, o homem não tinha outra saída a não ser pecar. Ora, se eu não tive outra saída a não ser pecar, logo não sou eu que pequei. Foi Deus que me obrigou a pecar, me forçou a pecar, me deixou. Nenhuma alternativa a não ser pecar. Logo, eu deixei de ser um ser moralmente livre para ser um ser mecânico. Nós acabamos caindo no determinismo e no mecanicismo. Ou seja, na teoria robótica. Ou seja, deixei de ser um ser moralmente livre para ser um robô. Então, se Deus decretou que o homem deveria pecar, o que eu não concordo, porque a Bíblia apresenta um caráter de Deus santo, bom, justo, e a vontade de Deus é sempre boa e agradável, ele não poderia decretar que o homem viesse a pecar, a fazer tudo contrário à sua própria vontade. Logo, ele não pode responsabilizar que é aquela conversinha calvinista. Responsabilidade é prestação de contas. Não, não, senhor. Você saiu, furtou, você não tem que simplesmente prestar conta. Juridicamente incriminado, condenado pelo crime que você praticou pela sua livre e espontânea vontade. Eu só faço algo que está dentro da alçada da liberdade que me foi conferida por Deus. E agora, usando aqui o discurso calvinista, que são os decretos de Deus, é que Deus nos seus decretos, ele na sua soberania resolveu me dar o livre-arbítrio. E como os decretos de Deus são imutáveis, ele não muda, então eu continuo com essa liberdade. Agora, se ele resolveu quebrar os seus decretos e decretar que eu pecasse, eu não posso ser responsável. Agora, se eu pequei sem que Deus houvesse decretado, então eu sou responsável moralmente e tenho que responder pelos meus pecados. Portanto, essa conversa para mim é a mesma coisa. Agora, liberdade humana, nós não estamos tratando desse assunto. Nosso tema, não podemos fugir dele, em decretou a queda de Adão. Não podemos fugir desse tema. O senhor está querendo, com todo respeito, a sua argumentação, está encaminhando pela argumentação sectária. Ou seja, é o famoso joguinho, o monkey jumping, né? pular de galho em galho. Não dá para eu trabalhar aqui, vou trabalhar outro tema. O que isso tem a ver com Deus haver decretado a queda de Adão? Em nenhum momento isso vai contribuir para o decreto da queda de Adão. É isso que eu quero saber, quem decretou a queda de Adão? Muito bem. Em três minutos, o Hebreu Nelson vai comentar e a gente vai para o intervalo. Muito bem, simples, pastor Elias. Tudo que nós estamos, tudo que eu estou argumentando aqui, é exatamente uma base da teologia bíblica para responder que o Senhor Deus é soberano absoluto sobre todas as coisas. Todas as coisas. Todas. Eu não queria falar assim, mas como o Senhor fala, então eu vou falar. O problema do Armin é que há um pavor em deixar Deus ser Deus. No seguinte sentido, se eu falo e creio, não, Ele é soberano, os atributos dEle são perfeitos, amor, justiça, etc, como o Senhor colocou. Mas aí eu falo de uma para que o homem fosse responsável, ele teria que agir na sua liberdade. Então ele se torna condenado porque lá na queda ele errou. Eu estou falando de duas forças. Existe uma força só. Um Deus soberano e absoluto. Um Deus que comanda e decreta todas as coisas. Um Deus que fez um ser, sim, responsável, quando ele diz exatamente a frase calvinista e bíblica, como o pastor Elias colocou. Exatamente isso. Eu sou responsável por quê? Porque ele dá vida e ele cobra isso. Mas existe uma diferença que a gente precisa exaltar. Eu, por exemplo, concordo que a soberania divina vai contradizer a liberdade humana. Mas onde a Escritura ensina a liberdade humana? A liberdade de escolha mesmo. Onde está o versículo que diz que ele pode escolher livremente? Isso, eu afirmo com as Escrituras que Deus realmente ele possui e exerce controle absoluto e constante sobre toda a vontade humana. Toda a vontade humana. Então vamos tentar separar aqui no minuto e vinte que eu tenho. Primeiro, a gente tem que distinguir entre liberdade humana e responsabilidade humana. Elas são coisas bem diferentes. Tem pessoas que assumem que a responsabilidade humana depende da liberdade humana. Sem isso não dá para condenar o homem. Elas pensam que os homens são responsáveis porque eles são livres e que se eles não são livres então eles não podem ser responsáveis. Mas por qual argumento bíblico ou teológico ou filosófico eles estabelecem isso? Essa é a grande crise. Isso é quase sempre falado sem argumento. Mas eu estou rejeitando isso totalmente. O que que afirmar aqui? Eu quero afirmar que mesmo embora a soberania de Deus vá contra a liberdade humana e vá mesmo e que a escritura nunca ensina sobre liberdade humana a soberania divina não contradiz a responsabilidade humana. Por que que o ser humano é condenado? Por que que Adão e Eva foi condenado? Porque ele tinha responsabilidade ali. Olha coma ali mas não coma daquela árvore. É a sua responsabilidade. Então nós já nascemos condenados depois da queda por conta disso. Antes Adão e Eva simplesmente já estavam responsabilizados se desobedecerem. Deus decretou isso. Eu não tenho dois poderes. Eu tenho um poder soberano absoluto que é o Senhor. Não sai daí a gente já vem para o último bloco do Vejam Só. Três. De volta com o programa Vejam Só agradecendo o carinho da sua audiência. Quero reservar a todo tempo possível e imaginável para os nossos dois debatedores já que o assunto de hoje é tenebroso. Quem? Como é que é? O Altíssimo? Não. Deus permitiu. Deus permitiu a queda de Adão ou o Altíssimo a decretou? Estamos aqui com o pastor Elias Soares de Moraes que vai fazer a terceira e última pergunta dele. Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus Ministério Ipiranga ao reverendo Nelson Taibov Vidago Júnior da Igreja Presidencial do Brasil pastorei a Igreja Presidencial Unida lá de Suzano. Então, pastor Elias, sua pergunta. Pastor Nelson, a minha pergunta é um pouquinho extensa mas é bíblica, né? Amém. Uma vez que de acordo com a sua afirmação Deus na sua soberania e eu já quero deixar claro que eu jamais acredito que Deus não seja soberano. Todo arminiano responsável sabe que Deus é soberano. Nós apenas entendemos que a soberania que o livre-arbítrio não implica na soberania de Deus. Então, uma vez que de acordo com a sua afirmação Deus na sua soberania decretou que Adão deveria pecar ou seja, trazer o mal à existência pois que a queda é o pecado pois a queda é o pecado e o mal em si o qual por sua vez deu origem a toda sorte de males no mundo e uma vez que Adão não tinha outra escolha a não ser pecar e levar toda a humanidade consigo à queda e a maioria ao inferno pois segundo a sua assertiva já estava tudo decretado por Deus eu lhe pergunto onde fica o amor a justiça e a santidade de Deus visto que foi ele mesmo quem mandou ordenou e decretou Adão a fazer tudo o que é contrário ao seu amor justiça e santidade barbaridade três minutos o senhor vai repetindo de pedaço em pedaço como de trás para frente onde está o amor pessoas são salvas pecadores são salvos pecadores que deveriam ir para o inferno são salvos são e eu já estou respondendo de maneira calvinista ou bíblica no meu entendimento se pecadores são salvos é porque Deus os escolheu porque Efésios de novo diz no capítulo 2 que todos estavam mortos por causa dos seus delitos e pecados e o senhor em Cristo lhes deu vida um morto não faz nada fisicamente espiritualmente da mesma forma como Adão e Eva recebeu aquela morte espiritual e limitação da vida física desde a queda como é que pessoas são salvas o amor de Deus a grande questão é porque que todo esse conjunto da história bíblica porque Deus quer atingir uma coisa só a glória do homem a glória do homem é a glória do homem é a exaltação do homem preste atenção quando a gente fala do livre-arbítrio ah eu escolho Deus Deus não me viola não arromba o meu coração ele Apocalipse 3 20 ele está na porta do meu coração que Deus fraco que Deus é esse o ser humano em pecado ele queria a glória do homem não ele quer a sua glória tudo para a sua glória quando o evangelho é pregado isso nos ofende os fariseus no tempo de Jesus ficavam horrorizados quando em João capítulo 6 verso 37 ele diz ó ou mesmo se a gente olhar João 10 vocês não são das minhas ovelhas porque se vocês fossem vocês iam crer vocês não são e todo aquele João 6 37 aquele que o pai me der esse vai vir porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz elas me seguem quem? quem está comandando isso? já que o pecado deteriorou a depravação total um dos primeiros pontos clássicos do calvinismo que nós sabemos que depois de calvino é que foi bem preparado isso né a gente fica malhando coitado do calvino deixa o calvino para lá vamos ver isso na bíblia aonde está o amor pecadores são salvos isso é que é incrível porque se Deus para sua honra e glória mandasse todos para o inferno ele ia continuar sendo justo santo poderoso e Deus quando Neemias no capítulo 9 ele ora ao Senhor e ele diz que Deus está acima de tudo bem dizer e louvor ele está falando que ele não precisa de nada nem de ninguém nem do nosso louvor ele está falando do seu poder da sua soberania o incrível na soberania de Deus buscando a sua glória é exatamente isso não é o homem no centro olha que coisa interessante se tem livre-arbítrio como o arminiano crê então a pessoa pode escolher a Deus ou não Deus quer salvar alguém mas se a pessoa diz não Deus fica parado impedido inutilizado impotente e não pode resgatar aí eu a que pergunto aonde está o amor pastor Elias seus comentários eu acho muito lindo o discurso do senhor com todo respeito eu não costumo ironizar e não é ironia é que o senhor acabou me levando eu vi muitos muitos está pedoado mas reverendo o senhor não consegue responder uma só pergunta que eu faço o senhor não respondeu de novo reverendo eu vou até repetir porque vai sobrar tempo bastante para a gente falar olha o que eu perguntei para o senhor olha uma vez que de acordo com a sua afirmação Deus na sua soberania decretou que Adão deveria pecar ou seja trazer o mal à existência pois a queda é o pecado e o mal em si o qual por sua vez deu origem a toda sorte de males no mundo e uma vez que Adão não tinha outra escolha a não ser pecar e levar toda a humanidade consigo à queda e a maioria ao inferno pois segundo a sua assertiva já estava tudo decretado por Deus ele pergunta onde fica o amor a justiça e a santidade de Deus visto que foi ele mesmo que mandou ordenou e decretou Adão a fazer tudo o que é contrário ao seu caráter ao seu amor o senhor fugiu o senhor tentou explicar livre arbítrio depois da queda a consequência do pecado o tema é antes do pecado Deus permitiu a queda ou ele decretou a queda porque tudo isso que o senhor disse é uma consequência da queda e não é esse o tema do debate o debate é antes de tudo isso o que que aconteceu Deus permitiu como é que eu vou entender que um Deus santíssimo boníssimo justíssimo um Deus de amor que a Bíblia diz que ele não tem nem prazer na morte do ímpio ele vai decretar que o homem tenha que pecar olha eu odeio o pecado sou santo justo a Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado porque Deus ninguém tenta e não pode ser tentado pelo mal ele é santíssimo ele é puro como é que ele poderia ordenar decretar obrigar o homem a cometer um pecado e aí como alguns dizem ele fez tudo para a sua glória olha se ele não busca glória então quem é que vai dar essa glória pra ele ele mesmo vai se auto glorificar seria isso então não é ninguém que precisa glorificar ninguém precisa glorificá-lo então veja bem se foi Deus que fez tudo isso é comparado a uma pessoa que chega com uma bomba com ogiva nuclear e destrói todo um povoado depois ressuscita do Zé e diz ah vocês estão vendo como que eu sou bonzinho eu ressuscitei vocês tá mas e a desgraça que o senhor causou antes de nos ressuscitar como é que o senhor explica isso essa é a pergunta foi Deus ou não que decretou a queda e se ele decretou como que fica a sua justiça e santidade isso o senhor não conseguiu explicar porque nenhum calvinista consegue tempo esgotado agora é a última pergunta do reverendo Nelson ao pastor Elias pode fazer vamos voltar a esse ponto se existe o livre-arbítrio e Deus quer salvar os pecadores ele fica barrado por causa da escolha humana e portanto não pode salvar quem ele quer salvar e aí eu aí eu não sei como é fica a questão do famoso Romanos 9 onde depois de ele mencionar que ele tem misericórdia de quem ele quer ele chega no verso 19 tu porém me dirás de que se queixa Deus ainda pois quem jamais resistiu a vontade de Deus e Paulo diz quem é tu quem és tu homem para discutir isso com Deus porventura pode o objeto perguntar a quem o fez por que me fizeste assim ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra que diremos pois se Deus querendo mostrar a sua ira no grego é a melhor tradução atualizada nisso aqui e eu tentei olhar até a Bíblia de Jerusalém que é uma excelente tradução mas o melhor ainda está aqui é desse jeito que diremos pois se Deus querendo mostrar a sua ira dar a conhecer o seu poder suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição a fim de que também conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão os quais somos nós a quem também chamou não só dentre os gentios mas também dentre os judeus e aí ele emenda com Oséias no verso 25 chamarei povo meu ao que não era meu povo amada a que não era amada e no lugar em que lhes disse vós não sois meu povo ali serão chamados filhos do Deus Altíssimo diante desse texto que é clássico e sempre que há debates arminianos e calvinistas aqui ele entra sempre 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 como é que a gente como é que um arminiano faz quer dizer um pecador perdido tem o livre-arbítrio e então Deus quer salvá-lo mas se ele não escolhe Deus fica sem poder para isso como é que a gente resolve isso três minutos pastor Elis tem um pastor que vem aqui ele chama essa criptonita dos arminianos o pastor Marcos Granconato é a criptonita dos arminianos olha eu não sei eu acho que eu penso que nosso debate praticamente ele acabou mas vamos elucubrar um pouquinho acerca desse tema o nosso assunto como o senhor sabe não é esse sobre se o homem tem ou não o livre-arbítrio não o nosso assunto é Deus permitiu a queda de Adão ou o Altíssimo a decretou e nós estamos totalmente fora porque esse texto que o senhor apresentou de Romanos 9 merece um debate não é de um dia não cada tópico é um dia para cada tópico então dificilmente iremos dissecar mas dentro do que o senhor falou eu tenho algumas perguntinhas a fazer primeiro a minha discussão não é com Deus quem és tu para questionar a Deus não estou questionando a Deus meu debate é com o senhor com Deus eu estou tudo bem estou em paz eu já sei qual é a posição dele ele sabe qual é a minha então nós estamos de mão dadas agora o meu problema é eu e o senhor com a posição que o senhor apresentou outro vasos preparados para a perdição e vaso de ira que de antemão agora eu pergunto esses vasos preparados para a perdição e vaso de ira eles eram de ira antes da queda ou depois da queda o senhor vai dizer é antes da queda ou depois da queda e o nosso tema é quem decretou a queda nós fugimos totalmente do assunto totalmente do assunto não tem como ficar discutindo dentro desse texto a questão é Deus decretou a queda não Deus não decretou a queda Deus não decretou a queda por quê? porque o seu caráter é santo o seu caráter é justo e eu continuo repetindo e batendo na mesma tecla e existe alguns textos aqui bem interessantes para nós concluirmos sobre sobre isso que diz aqui o seguinte olha primeiro Deuteronômio 32 versículo 4 ele é a rocha cuja obra é perfeita porque todos os seus caminhos juízos são Deus é a ver e não há nele injustiça justo e reto é segundo ponto porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade nem contigo habitará o mal salmo 5,4 tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal abacuque 1,13 e a vontade de Deus ela é perfeita ela é agradável jamais decretaria a queda jamais ele iria querer o homem na desgraça ele não tem prazer na morte do ímpio portanto eu continuo defendendo Deus não é o autor do mal porque o senhor quando o senhor coloca Deus como a pessoa que decretou a queda o senhor está dizendo que Deus é o autor do mal se Deus é o autor do mal ele é o criador do mal então ele tem prazer no mal se ele tem prazer no mal ele não deveria condenar as suas criaturas portanto a lógica é Deus não decretou o mal não decretou a queda agora são os comentários do reverendo Nelson vamos lá é pra terminar agora muito bem pastor Elias ô pastor Elias considerei tanto o senhor em cada um dos vídeos que eu vi eu respondi todas as perguntas Deus decretou a queda sim agora por que que ele decretou porque ele reina ele é soberano ele conhece todas as coisas os textos todos que eu li falavam isso segundo lugar sabe o que é interessante por que que a gente tem que falar depois da queda Jesus salvação e predestinação porque Efésios 1 4 diz assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo pra sermos santos e repreensivos peraí 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 se ele me escolheu ou escolheu pecadores pra serem salvos antes da fundação do mundo Jesus já foi preparado para morrer antes da fundação do mundo eu já estou emendando primeiro a Pedro 1 20 conhecido o sangue do cordeiro conhecido com efeito antes da fundação do mundo porém manifestado no fim dos tempos por amor de voz peraí 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 não é anacronismo Pedro nem de Paulo a questão é Deus decretou a sua salvação decretou a perdição decretou o pecado na eternidade ele é soberano absoluto com todo respeito pastor os arminianos tremem desse Deus que faz o que quer quando quer que pega um jó e revira a vida dele que salva um grupo de pessoas quando Paulo estava lá atos 19 pregando para um grupo de pessoas e de repente um pessoal não quis e ele pegou esse pessoal levou para a escola de tirano e ficou ali meses com eles e alguns creram e os outros não Deus ali os escolheu sabe o que é interessante nós respondemos que Deus decretou todas as coisas respondemos que o Senhor reina absoluto ele é soberano respondemos que se Cristo já foi preparado a sua entrega na cruz antes da fundação do mundo então o pecado porque Deus não precisa o silogismo equivocado é o engano é atribuir as emoções nossas para Deus não Deus não pode a natureza de Deus é igual a nós ele não pode falar de coisas ruins decretar o mal porque ele não é não exatamente por causa da sua natureza santíssima ele utiliza todas as coisas em prol do seu querer Romanos 8 28 todas as coisas todas elas pantos está lá no grego eu não queria falar de grego mas já falou do hebraico todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que foram chamados segundo seu propósito todas as coisas todas as coisas e o pecado vai contribuir que coisa desgraçada até quando um crente peca ele está ali o Espírito Santo o quebranta ele corre para arrependimento e busca de maior santidade todas as coisas contribuem o Senhor governa tudo absolutamente e para a gente terminar agora é minha vez o Senhor não respondeu Romanos 9 mas ele está claro aqui acabou o seu tempo agora vamos fazer o seguinte cada um de vocês fez três perguntas respondeu e comentou três nossa produção gravou duas perguntas de pessoas vocês vão responder a mesma pergunta com dois minutos só só dois senão não dá tempo o pastor Elias responde primeiro depois o reverendo Nelson responde a mesma pergunta que vai ser exibida agora a primeira pergunta por favor eu tenho uma pergunta a presença do mal neste mundo foi um acidente em relação ao plano original de Deus? reverendo Elias dois minutos muito bem antes de responder a essa dentro do meu tempo uma coisa é todas as coisas contribuir para o bem daqueles que amam a Deus e outra coisa bem diferente é Deus haver decretado a queda o que não tem nada uma coisa a ver com a outra então toda a explicação do meu amigo pastor está fora do nosso tema agora o mal que existe no mundo será que foi uma falha na criação de Deus? não nós obrigatoriamente vamos cair na questão sobre a origem do mal como é que nós podemos explicar a origem do mal foi Deus que decretou a queda e consequentemente deu a origem no mal? não eu não posso atribuir que Deus tenha dado a origem do mal até porque Deus é totalmente oposto ele é tão puro de olhos que nem sequer pode ver o mal então como é que o mal vamos dizer assim ele passou a existir foi um acidente de percurso foi um acidente de percurso de Deus não do homem e não começa com o homem o mal ele tem a sua origem no mundo espiritual tem a origem nos anjos aqui na terra é o homem mas no mundo espiritual ele começa com o ser chamado de satanás agora como é que o mal passou a existir? bom o mal é um pecado em potencial e o mal em potencial o pecado em potencial é aquele que pode vir e o que pode vir a ser ainda não é se não é logo não existe mas existe a possibilidade de vir a ser apesar de não ser logo alguém acionou esse gatilho acionou esse dispositivo para que ele surgisse ainda que ele ainda não havia surgido quem? somente um ser moralmente livre e aí que nós temos a diferença porque Deus deu o livre arbítrio tanto para os anjos como para o ser humano e quando Deus deu o livre arbítrio para o homem Deus não deixou de ser soberano porque foi na sua soberania que ele deu essa liberdade e criou um ser moralmente livre que foi capaz de fazer com que tudo isso pudesse acontecer muito obrigado pastor Elias reverendo Nelson o senhor entendeu a pergunta da moça né? pode falar não existe acidente não existe acidente no plano único decretivo de Deus não existe qualquer força se um átomo ou uma molécula tivesse lá um átomo é melhor né? eu sei que eu estou meio antigo de física mas um átomo não girar na sua órbita como Deus assim decretou Deus não é Deus esse senhor absoluto e poderoso e que não muda nada não muda nada ele ser senhor e comandar o mal não foi acidente foi projeto do senhor tem o tempo? tem muito bem é interessante quando a gente vai para os anjos né? e portanto para Satanás quem os criou? Deus os criou quem criou Satanás? Deus criou Satanás e quando eu vejo Jó e quando eu vejo a ação do diabo ao derredor diz Pedro ou o primeiro João fala que o maligno não nos toca e ele anda com setas né? um instrumento de guerra a distância não pode tocar naquilo que é santo eu vejo o senhor dominando sobre todas as coisas eu vejo que eu me prosto e ele não precisa de nada ele não precisa ser glorificado por nada ele é Deus absoluto senhor se ele não criasse nada e o Deus trino continuasse por toda a eternidade ele continuaria sendo Deus com todos os seus perfeitos atributos a crise é que parece que o ser humano ocupa o centro não Deus ocupa o centro e no projeto dele se autoglorificar e essa é a frase autoglorificar Jesus a salvação o pecado faz parte de um plano A A independente que eu diga mas é o homem que foi o responsável eu não estou vendo o domínio de Deus eu estou vendo Deus ter que fazer um outro plano não tem isso quer ver que coisa interessante se eu creio assim significa que eu posso escolher Deus então significa como o último programa que o pastor participou então as pessoas podem perder a salvação cadê o poder desse Deus o incrível é a pessoa essa é a graça desse poder soberano de Deus vamos para a segunda e última pergunta criaturas nojentas como barata aranhas taturana ratos já existiam antes da queda de Adão e Eva ou são consequências dela pastorelis boa essa é bem interessante perdoe meu irmão pelo riso mas eu não posso falar desse assunto antes de voltar a falar sobre essa questão da queda de Adão e da queda de Satanás já soltei dois minutos é não tem problema vamos ver eu não queria recorrer ao a quarta pessoa da trindade do calvinismo mas é o que é o João Calvino eu não brinquei com arminianismo assim nem falei mal do Jacob e arminio então ele deve estar tremendo lá ver a opinião de João Calvino sobre a queda de Satanás vamos ver olha isso mesmo olha aqui ele não permaneceu na verdade olha o que diz essa obra aqui é de uma editora calvinista que é a editora fiel e olha o que ele diz aqui olha que ele é mentiroso não provém de sua natureza ter sido sempre contrária à verdade mas porque ele se apartou dela por uma queda voluntária ele se apartou dela por uma queda voluntária nem mesmo Calvino está atribuído isso a Deus mas está atribuindo isso ao próprio Satanás que ele se apartou da verdade por uma queda voluntária ora se foi voluntária porque ele tinha liberdade de tomar esse tipo de decisão então Deus deu a liberdade para o ser humano Deus deu a liberdade para os anjos e dentro desta desta liberdade como ser moralmente livre livres eles escolheram o caminho errado o fato do homem ter o livre-arbítrio isso não interfere na soberania de Deus até porque gente isso é uma pobreza da mentalidade do pensamento calvinista até porque foi Deus que deu o livre-arbítrio foi esse mesmo Deus soberano que concedeu essa liberdade para o ser humano então isso daí não vai interferir agora quanto as baratas eu creio que já devia haver insetos porque eu não sou um biólogo não sou a melhor pessoa para falar sobre isso irmã eu quero crer na minha insignificância de conhecimento na área da biologia que eles existiam tá bom e o reverendo Nelson o que pensa dos bichos nojentos se tornaram nojentos porque o ser humano começou ele sempre existia isso aí pastor eu e pastor concordamos é claro Deus fez todas as coisas decretou a existência de todas elas e para não perder o costume e o incrível é que agora para nós eles se tornam nojentos eles se revoltam porque quebrou o pacto de cuidado com todos os animais fez com que o pecado do ser humano tirou o equilíbrio hoje quando vemos a a a natureza entre aspas respondendo negativamente a gente está vendo um verão um inverno parecendo verão a a crise hídrica tsunamis desde 2004 aliás eles já existem o primeiro relato 1856 que eu li há um tempo atrás tudo isso é resposta depois da queda mas Deus criou esses animais nojentos aí é que para nós eles são nojentos agora fruto da queda mas voltando na questão eu imagino eu desejo que eu não preciso defender Calvino eu tenho que defender a bíblia eu tenho que ficar com a palavra mas se o pastor já leu toda a obra de Calvino toda ela eu acho que nem o senhor leu já já toda toda essa aqui por exemplo também acho que o senhor não teria dito o que o senhor disse se o senhor tivesse lido não querido olha só não concordo Calvino afirma assim Deus predestinou qualquer pessoa que ele desejou não somente para a condenação mas da mesma forma para as causas da condenação então é interessante verificar isso é apenas um trecho como o irmão colocou quando a gente pega só as institutas da religião cristã que são de Calvino é incrível como ele vê a soberania do senhor e nenhum outro poder abaixo nós precisamos ter a coragem de dizer assim um herminiano precisa ter coragem se há livre-arbítrio então o homem tem um poder para dizer não a Deus e Deus não pode executar o amor salvador dele mas não é isso que a Bíblia diz se Deus não agir se Deus não agir acabou o tempo muito bem você ouviu todas as ponderações e você ainda tem mais um privilégio você tem o contato tanto do pastor Elias Soares de Moraes da Igreja Assembleia de Deus Ministério Público quanto do reverendo Nelson Taibo Arvidago Júnior ministro da Igreja Presidiana do Brasil no site vejãosó.com.br na aba convidados você consegue escrever para eles convidá-los para palestras tirar suas dúvidas enfim eles estão à sua disposição muito obrigado a ambos Deus os abençoe e nós vamos fazer o sorteio da Academia Teológica da Graça de Deus vamos ver estamos aguardando o computador para fazer o sorteio se não der paciência me avisa aí está aí Gadiel Lima ele mora em Pernambuco valeu Gadiel para você que fica com a gente que fica com essa emissora a paz e a graça de Jesus nós nos encontraremos no próximo des Janssen Tchau, tchau Tchau, tchau